Oi, oi, gente! Eu tô muito feliz que eu recebi o pacotinho da Dark Side. Eu tinha um tempinho que eu não recebia nada deles, mas eu continuava com a divulgação. E eu vou abrir com vocês essa caixa pra gente descobrir o que que veio aqui dentro. Já vou agradecer a galera da Dark Side, porque eu amo os livros deles. Sempre resenhei, né? E agora, né, veio... Olha, gente, pra mim de presente. Eu tô muito surtada, porque eu amo demais. Olha só, vamos ver o que que veio. Ai, eu amo... Ai, olha que lindo. Gente, eu masquei meu dedo. Olha, tem uns cards. É card, gente? Acho que é. Ó, o Jardim Onírico da Clarice. Olha que coisa mais linda. Olha, gente! Muito perfeito, né? Veio... Ah, veio uma pá, que é um tipo marcador, né? Eu acho que é como matei minha querida. E tá arriscado, família. Ai, eu amava que eu recebia esses... Olha que lindo! Gente, é bonito demais. Há muito tempo que eu não recebia danda deles. Olha que lindo! Ih, veio com uma tema querida que eu tava louca pra ler. Então, vai ter muito... Ainda esse ano, gente, eu vou trazer pra vocês a resenha, porque eu tava com muita vontade de ler esse livro. Esse livro me trouxe o prazer pela leitura depois da pandemia. Jojo Moise. Ah, quase não amo Jojo, né? Jojo Lover Total. Esse livro é da Bella McKee. Matar minha família, reivindicar minha herança, escapar impune, adotar um cachorro. Ela arriscou e aqui ela já matou a família. Olha! Vocês querem ver dentro? Como é que é? Cadê? Eu acho lindo que eu perco as coisas, como sempre. Tá aqui. Vamos abrir pra vocês verem como é dentro. Eita, eu tenho medo de cortar o livro. Mas foi. A selinha não tá presa, ó. Aqui, ó. A diagramação deles é uma coisa. Olha só. E a lateral é preta, ó. Que bonito. Vou deixar aqui. Eita, não sei onde eu deixo. Aqui tá cheio de coisa na minha mesa. Halloween Dark Cards. Que que é isso? Não sei. Vamos abrir juntos. Vamos abrir juntos. Ui, tia! Será que são diferentes? Ai, meu Deus. Olha qual que vem. Acho que eu vou até fazer um quadrinho. Ai, que lindo. Ai, gente. Muito maravilhoso. O Pennywise, perfeito. Você chama ele de Itipa. Enfim. Vou botar a caixa pra cá, pra trás. E olha o da Clarice, gente. Que lindo. O Jardim Olírico de Clarice Lispector. Muito obrigada. Vamos manter nosso relacionamento vivo. Porque vocês são tudo. Olha só. Olha aqui. Ih, vai ficar batendo que eu não tirei o... Olha aqui. Olha dentro, gente. E Clarice Lispector, né? Quem leu minha história no meu livro de capiceira sabe que eu sou muito fã dela. Olha dentro. Ai, muito perfeito, gente. Ih, esse aqui é pequenininho. Olha dentro. Que tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês depois na resenha. Muito, muito feliz. Meus recebidos. Ainda tô com blusa de terror, né? Que hoje eu botei. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Só. Então, tudo recebido. Maravilhoso. Mostrado aqui pra vocês. Vou postar em todas as redes. Darkside, muito, muito obrigada. Eu amei tudo. E em breve, segue lá no canal que vai ter resenha dos dois pra vocês, gente. Vai vir muito aí. Obrigada. Beijo. Fui.